Um rapaz de 22 anos foi preso, suspeito de ser um dos líderes do tráfico de drogas na cidade. Segundo a polícia civil, o jovem também é investigado por mandar matar um homem que pretendia parar de vender torpecentes pra ele. Ó, e eu, hein? É uma corrência lá pro lado de Goiânia também, né? É outra, né? Mais uma, Nico. E com requintes de curiosidade também. Mais cedo você e a Gisele conversaram sobre o suspeito Dorminhoco. Neste caso, o rapaz de 22 anos foi preso e ele é investigado pelo seguinte motivo. Ele pode ser o mandante de ter mandado matar, né, um outro homem que queria parar de vender os entorpecentes que ele fornecia. Ou seja, o cara chegou e disse pra ele, olha, eu não posso mais vender, eu preciso cuidar do meu filho, a criança nasceu, eu preciso cuidar dela. Então o rapaz falou assim, ah, cuidar da criança, né? Você quer é traficar pra outra pessoa. Segundo informações da Polícia Civil, é dessa maneira que aconteceu e tudo ocorreu na última terça-feira. A Polícia Civil informa que dois homens passaram atirando em uma moto contra a vítima, que foi atingida, foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil, então, decretou a prisão deste homem de 22 anos, alegando que ele é suspeito de ser o chefe do tráfico em Goiães e também acreditou o homem como um homem, como um rapaz de alta periculosidade para a sociedade de Goiães, Nico. É... fazer o quê, né? Goiães tá aparecendo direto aqui também, né? É, dessa vez, tráfico de drogas, né? É... Como diz o Ivan, requintes de curiosidade também lá em Goiães, né? É, impressionante. Obrigado, meu amigo. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui no BG.